Aqui na roça, o que é gostoso na roça aí, ó Olha as tilápias, como é que tá pulando e dá água As galinhas passando, aí As galinhas passando, cocazinho A represa tá ali, o galo As coca A tilápia tá pulando lá na frente Olha o franguinho ali, ó Olhando ali, ó Franguinho, olha lá como é que a tilápia tá Esse aqui é o último passo agora Mostra a tilápia, como é que ela tá acesa aqui dentro Quer ver? Vamos ver se ela dá um pulo, ó Que maravilha, hein Isso aí, meus amigos Olha a represa aí, o Zé Antônio, vai puxar o tabaquinho Olha o tamanho, meus amigos Olha o tamanho do bicho, ó Tá bonito, hein Vira ele, Zé Antônio Olha O tabaquinho tá bonito, hein Esse aqui sim Aí sim, Zé Antônio Isso aí vai dar uma fritada boa, hein Esse aqui eu vou comer ali hoje ainda Zé Antônio, agora Tirou o tabaquinho aqui da tarrafa Agora ele vai Soltar ele ali, ó É, Zé Antônio, hein Que bichão bonito, hein Não ia comer o bichinho Ia comer, mas resolveu Não ia comer o bichinho, não Vamos soltar ele, ó Maravilha, hein Ó Olha lá, ó Passou lá no fundo Foi-se Ô, Zé Antônio, você arrumou aí Vai vir, não? Tá sujando aí o pé Sujou o pézinho, irmão É Você deixou o tabaquinho de banda aí, né Aí, ó Aqui é uma represinha cheia de levinho, ó Os pequenos peixinhos aí, ó Do que um tempo já tem Aqui é a tilápia também A tilápia É, coisa boa, hein É, maravilha Ó o barulho Ó o barulho gostoso Uma bica d'água Os amigos, ó Depois da roda parada, ó O munho não tá rodando Olha o jeito que é o sistema, ó É assim que para a roda Essa cordinha é puxada lá dentro, ó O nivelador de munho, ó De pedra Aí, ó Nivelando a pedra do munho Pra colocar aquela pedra lá, ó Pra moer tudo certinho Que o bal Interessante, hein Aqui tirou a pedra de cima Pra mostrar como é que é o regulador Aí aqui é a controlagem aqui Pra regular o milho Isso aqui é onde que dá vibração na pedra E por aqui, ó Ele controla todo o munho Onde controla a roda lá embaixo Aqui é pra desligar Tem também aqui em cima Quando precisa parar o milho Tem o controle também Não precisa Preocupar Pode Deixar aí não acabar o milho E para sozinho Perfeito, né Olá, meus amigos Hoje nós estamos aqui Na zona rural, ó A represa Vamos mostrar de perto ali, ó Olha lá Tem que ter um frango lá, ó Aqui tem um munho aqui D'água aqui, ó Munho de água Nós vamos mostrar pra vocês Moendo fubazinho lá Aí A represa Que paisagem bonita Água aqui, ó Água boa Passando aqui pra tocar o munho Aí, ó Aqui, maravilha Aqui é o rego da água Onde ela passa Ela vai descendo aqui Nós vamos chegar lá no munho E mostrar pra vocês Aqui na zona rural, aqui Aqui Olha os cocazinhos, ó Cocar Descendo aqui abaixo Aqui, né Vamos descendo aqui Mostrar ali o munho ali, ó Mostrar o bichinho trabalhando Olha como é que é Aí a água passa aqui Ela vai passando Ela vai lá no munho, lá Onde vai Tocar o munho Vou mostrar pra vocês Mas antes aqui, ó Mostrar a represa também Lugazinho bacana aqui, ó Tem um franguinho aqui, ó Lugazinho gostoso, ó Lugazinho de paz, ó Tranquilidade aí, ó Pra quem quer Tem um sítio aí, ó Na roça aí, ó Tem uma paisagem bonita dessa aí Onde tem a água, a vantagem é isso aí, ó Pra quem mora assim na roça E tem peixe, viu Aí passam aqui agora Aí, ó Andando aqui assim, ó Arroz Aí, pra quem não conhece Arroz de brejo aí, ó Mostrar também, ó O arroz do brejo, ó Como é que tá bonito, ó Aqui os tempos tem a colheita dele, ó Esse aqui já é arroz do brejo, ó Tem o arroz do seco Que dá em terra seca Já esse aqui é arroz do brejo, ó Luzinha bonita Aqui paisagem, ó A represa Aqui no fundo do quintal aqui, ó Nós estamos aqui no fortuoso aqui, ó Aproveitando o final de semana O munho tá aqui Nós vamos entrar e mostrar esse munho Olha aqui Vamos passar aqui, ó Volta aqui de novo Mas aqui na zona rural A bica d'água, ó A bica d'água Ela cai ali, ó E vai enchendo o tanque aqui Pra dar oxigênio aqui Pros peixes A água Vem aqui, é rico de água Quando nós mostramos ali, sim Vamos passar aqui novamente O galo Aí o rico de água vem assim, ó Vamos descendo agora Vou mostrar pra vocês Já Antônio tá ali, ó Barra pesada Já Antônio Aí, já Antônio Aí aonde que a água vem, ó Enche aqui a caixa Sistema Muita água Agora dá pra ver aí, ó Ela vem enchendo o sistema aqui Pra rodar Se eu passar aqui Uma pedra picada aqui, ó Isso aqui já não Já tá antiga, né Aí o munho aqui, meus amigos, ó Aqui tem até o franguinho aí correndo Olha o outro lá, ó Olha como é que é, ó Olha o sistema, ó Vou mostrar aí embaixo primeiro O sistema da roda Se eu chegar mais próximo, ó Abrindo um pouco a câmera Aí, ó Esse eixo Ele sobe Deixa eu entrar mais próximo Aqui, ó Esse eixo Essa barra de ferro aí Esse aí ele vai lá pra pedra A pedra aí, o fundo aí da pedra Da pravela Aonde já apoia o cubaco O milho, né Pra outra Passar por cima Eu vou mostrar lá em cima também Aí a roda Olha o sistema, ó Tem essa bica aqui, meus amigos, ó Deixa eu ver a bica, ó Isso aqui, ó Ninguém, muita gente nem conhece, né Isso é um unho d'água Aí, ó Isso aqui vai dar pra ver melhor Olha lá, ó Tá vendo que a água tá saindo ali, ó Aqui é o sistema ali Ele bate na roda, viu Vocês tão vendo E vai rodando a roda Onde toca as pedras lá em cima Quando ele quer fechar ali A água parar Ele vai Desce essa Esse fio aqui, ó Aí essa tábua pega e encosta ela na boca Ela vai parar a água Aí o munho para de rodar Olha que maravilha, hein Sistema antigo, hein Entrar no munho aqui, ó Esse munho aqui também Aqui era tudo na madeira Aí, aí depois com espaço de tempo Acabou ter esse tijolo As madeiras na época Acho que parece que estragou, né O sualho Aí tem uma pinguelinha Aqui, ó Tem uma pinguela Vou subir nela aqui, ó O sualho Olha que bacana Sualho madeira Aí, o Zé Antônio tá aqui Ah, Zé Antônio Gente boa demais, Zé Antônio Aí, o munho Ó, o munho tá aqui, meus amigos, ó Ó, interessante, ó Tem o caixote Onde põe o fubá É Tem o caixote Onde o fubá vai caindo Igual vocês estão vendo aí, ó Aí, ó O fubá É o caixote Aqui, ó O fubá vai caindo Enchendo Fubazinha Na pedra, aí, ó Aí, o fubá gostou de fazer uma farinha Com a coleta Aí, rodando Aí, aquela pedra que nós vimos lá de baixo É essa aqui, meus amigos, ó Quer que nós vimos lá de baixo do munho Essa outra aqui É uma pedra aqui Que é picada Ela Tá por cima da outra O milho vai caindo aqui, ó Tem o milho caindo, ó Ó, o milho Vamos ver Aí, ó Aqui já tem um bocado de milho aí, ó Depois aí, pra rodando um pouquinho mais, eu entro Aí, meus amigos, ó Aí, vai caindo O fubacinho vai Vai descendo Olha lá Aqui, acho que é a moeca, se eu não me engano Aonde que é? Põe o milho, ó Deixa eu dar uma latinha aqui Ela tem quase nada de milho, meus amigos Ele não pôs o milho ainda não Tá acabando Por isso que o milho tá demorando Igual que eu vejo O milho tá demorando pra cair aqui, ó Ele tá na reta final aí Ele já moeu, foi o bar Aí Tem mais milho aqui, pra ele Ah, não, aqui é o café Aí, o milho tá ali, meus amigos, aí, ó Aí, o sualho, como é que é, ó Sualho madeira Antigo, ó Esse munho aqui, acho que tem 25 anos que ele falou, né, Zan? É, 25 anos Aí, meus amigos, ó Pra quem não conhece o munho, ó Mostra pros amigos direitinho, aí, ó Isso aqui é uma relíquia E já é uma coisa muito histórica, já Antiga A função do munho Aí, o milho já tá acabando O momento tá acabando o milho Porque Tá em reta final Por isso que ele tá demorando pra cair aqui, ó Aí vocês viram, ó Tá sem milho lá dentro, hein Olha como é que tem roda bonita Tem uma visão daqui Mas nós estamos, ó A visão da paisagem, ó A água O que tá passando debaixo do munho aqui Igual nós mostramos Aí, a água Olha lá, ó A visão do arroz Tem o arroz Visão das matas Visão pra lá Olha que maravilha Olha os cocazinhos ali, olha lá Olha lá E é isso aí, meus amigos E nós aqui, descendo aqui E seguindo Tchau 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 Tchau